Levanta, 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 levanta agora em andar, eu sou Jesus quem manda Levanta, 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 levanta agora em andar, eu sou Jesus quem manda Chegou a sua... Levanta meu filho! Ai gente, amei essa música do CD novo, é a música de trabalho, a música do clipe Nós temos o clipe, depois se vocês puderem mostrar um pedacinho Foi gravado aqui em Teresópolis, só que não foi aqui, foi no Parque Nacional de Teresópolis Esse novo CD saiu agora, fresquinho Fresquinho, fresquinho O meu CD, Raíssa, me deu, meu CD há alguns anos atrás Minha mãe me roubou lá de casa, mãe, quero o meu CD de volta Que a Raíssa falou que não vai me dar outro Que ela esqueceu de me trazer, mas... Que isso, meu filho? Vai passar aqui cantando pneu? Não, é que ele ficou distraído e não viu quebra-mola Não viu, né? Ele viu aqui um monte de gente linda, entendeu? Uma luz assim, incandescente, de um som no céu Aí chamou a atenção dele e não viu quebra-mola Então a gente canta pra ele Levanta, 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 toca a cabeça e vai Eu sou Deus que manda É, gente, eu amo vocês Eu queria gravar com vocês toda semana Porque vocês são muito alegres São pra cima Eu conheço vocês já há muito tempo É, né? Desde Boston Desde... 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 Eu tava falando pra Raíssa Que um dos compositores que eu mais amo São vocês Porque a música de vocês tem uma letra muito profunda Parece que quando vocês estão escrevendo, né? Compondo, vocês estão literalmente lá no céu Eu gosto demais E você falou Ai, Naná, tô muito sem tempo agora Porque vida corrida, né? Cantando pra igreja, vida de mãe É, esposa Mas eu queria que você voltasse Não, mas eu voltei Mas voltemos Mas voltemos Por favor, com mais canções Mas voltemos Não tem duas, nossa Duas Canta pra gente um pouquinho Dessa Especial Deus, preciso tanto de outra chance pra recomeçar E agora fazer tudo diferente do que fiz Eu vou mudar Minha vida anda bagunçada Passo as noites sem dormir É bom, né? O que eu mais preciso nessa hora, meu senhor É te ouvir Fala comigo E se for pra corrigir e exaltar Estou ouvindo Eu prefiro o peso de sua mão do que sentir a mão do inimigo Pois em ti eu encontro perdão Pois em ti eu encontro perdão Fala comigo Se o mar não se abrir Eu vou passar por cima Porque somente Deus pode escrever outra história pra minha vida Se o mar não se abrir Se o mar não se abrir Eu ando sobre as águas Pois tem um Deus que tudo pode E a vitória hoje de hoje não passa Ai, tem outro pedaço Gente, é lindo demais Tem coisa mais gostosa Que tá aqui Cantando uma música Para o senhor Nesse lugar maravilhoso Com essas vozes lindas E com esse violão, né? Gente, violão é tudo, né? Eu queria tanto tocar violão É meu sonho Acho chique, né? Se chegar em qualquer lugar Vem, meu filho, dá um dó Nem sei o que que é, né? Então vai lá Não, eu ainda me arrisco a fazer dó só E ré Pode ver que a maioria das minhas músicas são E sol maior Eu só sei da ré Ré no carro Vocês estão há quanto tempo na NK? A casa de vocês? Ai, tem uns... 20? Não, 15 anos 15? Não 16? Não sei Gente, estão há muito tempo na NK, né? É porque nós saímos Fomos dar uma passeada Nós ficamos uns 3 anos Quase 3, 4 anos fora Fora Aí voltamos Aí voltamos agora É, mas assim Eram uns 13 anos antes De nós sairmos E agora já tem 2 anos Que nós estamos lá É, estão com uns 15 anos De NK, 15 De NK deve ter uns 15 anos Daí pra lá Com certeza Daí pra lá Daí pra lá Mas vocês não precisam falar a idade de vocês não, tá, gente? Não, mas pode falar Não tem importância Não, eu já disse que eu tenho 42 Ele tem 42 e eu tenho 39 Vocês são só vocês dois, irmãos? Graças a Deus Minha mãe não ia aguentar mais dois com a mãe não Ah, nem demos trabalho Que história é essa? Não, não, eu já A gente acha A Ravel tem cara de ter sido bem... É, como é que fala? Como achava minha mãe maluca? É Não Não, ela tem uma cara de ter um trabalho Eu acho que não Ela diz que sim Não deu, Raíssa? Fala a verdade Assim, eu não me ligava muito nessas coisas não, entendeu? Às vezes eu via minha mãe, meu Deus Cadê o seu irmão? Cadê? Cadê o seu irmão? Você sempre foi quietinha? Eu sempre fui mais tranquila Mais tranquila Sempre Mais caseira É verdade, nunca foi de bagunça Mano, deixa a guerra Isso é isso, não? Eu posso? Não, não Corta! 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 Não fala! Corta, igreja, corta! Mentira, ele tomava conta de mim Gente, vou até deitar no colo Ai, gente, olha que lindo Eu acho lindo Ontem, ontem não Agora, antes de ontem Eu falei pra ele Olha aqui, bota o cinto de segurança Ele não tô afim Eu falei, garoto, bota o cinto Ele, garota, para de ser chato Eu falei, você sabia que eu sou sua irmã mais velha? A única que você tem sou eu Então eu sou a mais velha Sua irmã mais velha sou eu Me obedeço, bota o cinto Aí, assim, com muito custo Ele botou o cinto Gostei 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 Ele me obedeceu Ele me obedeceu Ele me obedeceu Tem que obedecer mesmo, Ravel Por favor Tem que obedecer a dona Raíssa Isso mesmo Fez bonito Gente, obrigada mais uma vez Vocês são maravilhosos Nós é que agradecemos Quando a minha produção falou Olha, vamos lá em Terezópolis gravar com eles Falei, lógico, vamos Porque eles são Bom, espero que vocês tenham gostado Nós amamos Esse lugar é maravilhoso Vocês são maravilhosos Tem que vir passar um dia com a gente aqui, né, Ravel? Isso aí Vamos criar, trazer a Bela Vamos Vamos sim Ela vai adorar ficar aqui nessa grama Ela vai amar Vai sim Mas com certeza Com certeza voltaremos Hoje não tem patinho aqui Hoje não tem Eles ficam todos aqui Eles gostam muito desse lugar aqui Lindo, 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 lindo Que o Senhor continue abençoando vocês A caminhada por onde vocês passarem E saiba que as portas da Rede Boas Novas Vão estar sempre abertas para recebê-los Amém Obrigada Eu queria que vocês deixassem uma palavra Para os nossos telespectadores Para todas as pessoas que admiram o Ministério de vocês Deixa eu falar uma palavra Deus abençoe vocês, meu querido Você que tem um sonho Você que tem um desejo Um projeto Um chamado de Deus para a sua vida Existem momentos que me fizeram uma pergunta esses dias Que a minha resposta foi a seguinte A pergunta primeiro É, alguma vez você já pensou em desistir? Só que quando Deus te chama com um propósito específico E te sela com um propósito Meu querido, nem direito de desistir você tem É verdade Então se você tem um chamado Não adianta você querer parar Você está perdendo tempo E atrasando o projeto que você Querendo ou não querendo Vai se realizar na sua vida Porque foi Deus que te chamou Foi Deus que te escolheu Foi Ele que te Que olhou para você e disse Vai ser você Então, meu querido Não adianta Se Deus te chamou Você pode fazer o que for Você vai acabar voltando E tendo que fazer O que Deus te chamou para fazer Então, melhor coisa É melhor obedecer do que sacrificar Então, obedeça Realiza os projetos de Deus Que Ele tem na sua vida E Deus tem um chamado Para cada um de nós Inclusive para você Pode ter certeza Aleluia Não desista Esse foi o programa Com os meus queridos Raíssa e Ravel Gente, um grande beijo E até o próximo programa Tudo mais E nós vamos encerrar Com música boa Música para adorar o nome do nosso Deus E vamos lá Olha lá o anjo Descendo para mover as águas E alguém ser curado E o primeiro que mergulhar Na hora é parado Eu quero mais Mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus Pra mim Música para adorar o nome do nosso Deus Música para adorar o nome do nosso Deus